Oi meus amores, hoje eu tô trazendo uma receita deliciosa pra vocês de um frango caipira. Esse frango foi o meu sobrinho Danilo que mandou do Maranhão pra mim, ele mandou congelado. E agora eu vou fazer aqui uma receitinha rapidinha, só pra vocês verem, porque já tá com tempo aí que eu não publico vídeo e eu peço até desculpa, porque tá muito corrido, não tô tendo tempo de fazer conteúdos e tô fazendo exames de rotina, exames de rotina, meu marido também, aí sai pra resolver as coisas, aí não tá dando, mas vamos aí fazer essa receita aqui que vai ficar uma delícia, tá bom? Aí agora aqui eu vou ligar aqui o fogo, já vou direto na receita, né? Esquentar a panela primeiro, aí aqui eu vou colocar mais ou menos umas 4 colheres de óleo misto. Deixa eu dar mais uma esquentada. Quando eu vou fazer frango, galinha, molho, eu gosto de colocar, é assim ó, pedaços grandes de pimentão verde e cebola. Eu coloco pimentão verde porque ele dá um sabor mais, tem um sabor mais forte, tá bom? Então, aí aqui eu vou refogar até ficar douradinho. Pronto, eu vou desligar aqui o forno também, só pra não fazer barulho, né? Pra não ficar fazendo o barulho da chiadeira junto com a minha voz, aí fica chato, né? Aí aqui eu vou acrescentar o frango, é um frango pequeno, já está higienizado, escaldado, coloquei limão pra escaldar. Aí pronto, já acrescentei, aqui é o frango e vou colocar os temperos com o forno desligado. Eu não vou, já vou colocar direto porque já está escaldado, né? Então, eu vou colocar cebola, uma cebola média picada, um pedaço de pimentão amarelo e vermelho, você coloca a seu gosto. Três dentes de alho picadinhos, pimenta do reino a gosto, colorau, uma colher de chá de colorau, uma colher de chá de páprica picante. Sal a gosto e dois tomates picados. Aí vou misturar tudo muito bem aqui antes de ligar o fogo. Vocês podem temperar numa bacia, mas eu gosto de ir temperando assim, tá bom? Aí agora eu vou ligar o fogo novamente e vou deixar aqui refogando no tempero por três minutos. Pronto, já se passou os três minutos e agora eu vou acrescentar 350 ml de água. Pronto, já se passou os três minutos e agora eu vou acrescentar 350 ml de água. Pronto, já se passou a tampa e quando iniciar a pressão eu vou deixar 20 minutos, tá bom? Olha só, meus amores, já se passaram 20 minutos e eu deixei sair a pressão naturalmente. E ó, já está macia, macia a carne, tá se desmanchando. Agora aqui eu vou ligar o fogo novamente e vou colocar 100 ml de água. E vou colocar coentro e vou deixar cozinhando aqui só pra dar uma engrossada no caldo. E aí agora aqui eu vou acrescentar meia xícara de coentro e vou deixar terminar o tempo aqui. Não vou mexer pra não se desmanchar, vou mexer assim. Olha só, meus amores, meu frango caipira já tá no ponto. Olha que bonito que tá. O cheiro tá maravilhoso. E olha só a consistência desse molho. Eu deixei reduzir bem o molho e tá uma delícia. Muito gostoso, já estive provando aqui, tá muito gostoso mesmo. E espero que vocês gostem. E se você gostar, deixe seu joinha, compartilhe. E eu vou deixar o link da galinha na mesma descrição desse vídeo, da galinha caipira, tá bom? De frango e outras receitas parecidas com essa. Danilo, muito obrigada. Esse daí é o frango que você me mandou, o frango caipira. Muito obrigada, que Deus abençoe a sua vida. Um beijo, te amo. Então, meus amores, vou finalizando aqui com um beijo, agradecendo a todos e pedindo desculpa por eu não estar publicando o vídeo por esses dias. É porque não tá dando mesmo, tá bom? Vou fazendo aqui, vou publicando de acordo com o tempo, né? Com a disposição também, porque tá na correria aqui, tá bom? Obrigada aí pela compreensão de todos. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau e dê seu joinha.